Fala galera, eu me chamo Rinashwar e no vídeo de hoje vou comentar sobre o DevCorner, que é uma stream que rola lá na Twitch, então quase toda atualização nova, pelo menos nas últimas atualizações novas, grandes atualizações como é o caso da Redux, tem acontecido DevCorner, e aí os desenvolvedores que participam desses streams, eles comentam um pouco dessas atualizações que vão chegar, das atualizações que vieram, até do futuro título do Battlefield, mas calma, não se empolga muito, a gente tem muita notícia pra falar sobre o futuro título do Battlefield aí quando ele for lançado, a gente não sabe nem que ano que vai ser lançado, se vai ser no final de 2024, 2025, não importa, eu vou dar um sumário, um resumo do que rolou nesse DevCorner aí que foi do Redux, né, então eles trazeram pra gente algumas novidades que vão chegar nas próximas atualizações do Battlefield 2042, E inicialmente devo logo alertá-los de que a próxima atualização que deve acontecer para o Battlefield 2042 vai acontecer apenas lá na temporada 6, então a gente não tem mais nenhuma atualização planejada pra que ela aconteça aqui durante esse período do Redux, o Redux ainda tem mais 4 semanas pra acontecer aí, totalizando 6 semanas de Redux, né, então vocês devem estar jogando aí, eu espero que vocês estejam jogando, então nós estamos aí, entramos na terceira semana, é a terceira semana que dá início aos eventos e os modos da terceira temporada, né, foi a terceira temporada que lançou também o mapa Spearhead, né, ponta de lança, e aí nessa primeira semana nós vamos ter o Conquista Assal, beleza? O que a gente pode esperar da próxima atualização? A gente pode esperar um rebalanceamento no Thor, o tanque Thor, o tanque Thor é o tanque que solta laser, não é bem laser, o Nerd Setup Games tá aqui pra aí, já fez até um vídeo pra comentar um pouco, não é bem a laser, mas enfim, você entendeu aí, não vou dar explicações aí também de como funciona o canhão do Thor, mas no futuro a atualização dele, ele vai ser mexido, eles só não falaram assim como é que vai funcionar, mas deve entender que eles vão dar uma melhorada aí no Thor, porque a gente sabe que o Thor é bem chatinho, é o famoso Tank Sniper, né, porque não dá pra você tá entrando em bandeira com o Thor, porque ele não é muito eficiente pra esse tipo de coisa, é um tanque lento, é um tanque que você tem que usar o modo cerco pra poder tá atirando realmente proveito do poder do Thor, então, portanto, ele é um tanque que fica lá nas beiradas dos mapas, atirando de longe, tentando matar helicóptero, avião, outros veículos, justamente porque ele não tem mobilidade nenhuma. Bora ver se vai ser alguma coisa relacionada com essa mobilidade, vai deixar ele um pouco mais ágil, mas mesmo assim, né, bora tomar cuidado pra que ele não saia muito aí e fique muito forte. Outra novidade que os desenvolvedores comentaram nesse devcorner é que eles estão pensando se trazem o helicóptero de ataque para o modo ruptura, eles continuam recebendo feedback relacionado a isso, o helicóptero de ataque no ruptura, e eles talvez em algum momento considerem colocar ou não. Particularmente, vou deixar de ir desde agora pra vocês, que eu acho isso uma péssima ideia, tá? Eu acho, no geral, helicópteros na ruptura meio ruim, principalmente por um gunship, que atualmente gunship, né, que é o Hind e o Condon, os pombões. Eu já não gosto muito, já não acho legal. Dá pra ter o Marvel, dá pra ter veículos mais aéreos, dá pra ter avião, dá pra ter Little Bird, acho que comporta. Mas helicóptero de ataque, gunship, já é poderio pra caramba pra ficar farmando ali em um setor que é concentrado. Enfim, a DICE tá verificando aí, avaliando esses feedbacks pra saber se vai trazer ou não esses helicópteros. E DICE também tá avaliando aquelas pessoas que não deixaram o like e não se inscreveram no canal. Então, por favor, deixa o like, se inscreva no canal pra não perder nenhuma notícia relacionada a Battlefield. E hoje só tem lindo aqui pra eu mandar salve, que viraram membros aqui ou renovaram o seu membro no canal. A começar pelo Kevin Senwell. Kevin Senwell também tem canal aqui no YouTube, ele faz comentários aqui, gameplays aqui no YouTube. Vou deixar o canal dele aqui na descrição se você quiser acessar e tiver interesse, então é mais um criador de conteúdo junto com o Phantom aí. Então, Kevin Senwell, muitíssimo obrigado, João Gabriel também, por renovar seu sub. E o Gabriel Farias. Gabriel, cara, passa ali na aba de comunidades aqui no YouTube e entra lá no canal, no WhatsApp dos membros, tá? Tá assistindo tua falta lá, beleza? Muitíssimo obrigado, galera. E você, considere-se virar um membro, talvez tenha uma assinatura que caiba no seu bolso. Outras novidades que a Dice comentou é que eles não tem plano nenhum pra aumentar o tamanho do pelotão de 4 para 8. Tá fora de cogitação isso? Provavelmente isso vai morrer, o Battlefield 2042 vai morrer com 4 pessoas dentro do pelotão e não vai mudar em momento nenhum. Porque eles tem planos nenhum de mudar, seja pra qualquer número que for. Será 4 e então vai morrer no 4, tá? Então não espere por esse tipo de atualização no futuro. Galera do controle, galera dos consoles aí, a Dice tá trabalhando ativamente pra melhorar a sua experiência quando você mira jogando no controle. Jogando nos consoles no geral, na real. Eles não especificaram controle, mas especificaram no console. Então as melhores vão ser em particular pro console. Claro que vai promover ali uma melhoria ou outra com o controle, mas é pra galera totalmente focar na galera do console. A gente até falaram que é pra ficar meio atento que vai ter mais novidades relacionadas a isso aí nas próximas semanas. Então assim que sair qualquer novidade relacionada a essa melhoria na mira nos consoles, pode ter certeza que eu vou estar noticiando aqui pra vocês. Então mais um motivo pra você se inscrever, tá? E pra finalizar, eles não tem planos nenhum de rebalancear a contagem de veículos para o modo ruptura. Eles estão focados nesse rebalanceamento, nessa recontagem de veículos para a conquista. E logo em seguida eles vão fazer também essa recontagem nos mapas do portal. E talvez aí eles comecem a pensar se eles vão fazer essas mudanças também no ruptura. Mas o momento agora é pra focar no feedback do conquista e também entregar pros mapas do portal, tá? E não é a última não, eu tô doidão, cara. Eu só tô velho já, tô ficando idoso. Na verdade, a última que eles soltaram lá em relação ao Battlefield 2042 em específico é que eles vão revisar um pouco as ordens do pelotão. Porque tá bugado, eu particularmente sofro com isso. Não tem vezes assim, aquele alerta de que você vai perder a liderança do squad até quando você tá morto. Ou quando ninguém manda ordem, então o tempo todo tem que mandar ordem. Enfim, tá bugado essas ordens do pelotão. E eles vão revisar isso um pouco. Eu até esperaria que eles adicionassem mais coisas nessas ordens do esquadrão. Porque atualmente é só... Enfim, é bom pra te guiar seu squad pra onde você tá indo. E espere que o squad vá junto. Mas atualmente não tem muita função ali dentro, além de guiar não. Quer que tivesse mais coisas como mais pontuação. E que você conseguisse converter em, sei lá, veículos ou benefícios aí pro seu esquadrão em particular. Beleza? E é isso que encerra aqui as novidades do Battlefield 2042 que vão chegar. O Florian, que é o famoso Drunks, né? Antigo, jogador competitivo do Battlefield 4. Que hoje ele é game design lá dentro da Dacia faz bastante tempo. Bastante lançamento de Battlefield. Ele já está trabalhando, tá? No outro Battlefield. Só que não tem nenhuma novidade que ele pode revelar agora. Ele comentou isso na stream. Ele já tá lá trabalhando. Tá trabalhando mais no Battlefield 2042. Tá trabalhando no próximo Battlefield. Quem não tem novidade nem vai comentar. Mas ele tá muito empolgado. De vendo essas coisas novas que eles estão fazendo ali dentro. Tá? E não vê a hora de que as coisas começarem a sair. Bora ver. Acho que ele tá aí muito cedo. Até pra qualquer coisa relacionada ao novo Battlefield sai. Acho que ele só vai começar a ver isso em 2024 mesmo. Porque ele deve estar nos estágios iniciais de desenvolvimento. Ele deve estar naquela... Naquela parte que estão planejando o que eles vão fazer. E mais aparentemente o Trank já tá empolgado com esse planejamento do que as coisas vão acontecer no próximo Battlefield. É esperar um próximo futuro aí. Um pouco distante eu diria. Pra saber mais novidades relacionadas ao novo jogo do Battlefield quando ele for sair. Tá bom? É isso. Se você gostou deste vídeo, deixa o like. Não gostou deste vídeo? Deixa um dislike. Eu me chamo Comunicação Orc. Eu fico por aqui. A gente se encontra nos campos de batalha. A gente se encontra nos campos de batalha.